Fala aí pessoal! Tudo bom? Eu sou o Radicastor, eu com mais um vídeo E hoje vamos falar aqui sobre um novo RPG que foi anunciado aí Eu acho que foi essa semana Eu sei que tá fazendo um grande bafafá esse jogo Muita gente tá comentando dele e muita gente pediu pra eu comentar sobre ele aqui no canal também Eu enrolei um pouco, confesso Mas agora está aqui tudo que a gente precisa saber até agora E são pouquíssimas informações do tal Project Awakening Este novo RPG aí que parece estar bonito Parece estar polido no sentido de gráficos e movimentação E parece estar muito bem feito Eu já criei quase um hype né Baseado aí no que a gente viu de gameplay Claro né, dois minutos de gameplay do que foi mostrado É meio complicado pra gente tirar conclusões Mas a gente além de falar aqui sobre a gameplay, sobre o jogo, sobre o que eu acho Sobre o que possivelmente ele vai vir a ser Eu vou falar também sobre a equipe que tá por trás dele, a empresa Pra gente poder saber da procedência do game E assim poder criar um certo hype Ou talvez não né Mas antes de eu começar o vídeo Eu só quero pedir aqui pra vocês deixarem o seu like Se inscrever no canal se não é inscrito E ativar o sininho E vamos aqui falar desse jogaço aparentemente Chamado Project Awakening O jogo me deu vários sentimentos aqui De mistura de vários elementos de vários jogos diferentes Mas o que uma das coisas que mais chama atenção inicialmente São os gráficos Os gráficos do jogo estão muito bonitos pelo que ele mostra ali Se vai ser esse gráfico final, não sei Mas que tá bonito, ele tá A princípio também, muita gente tá vendendo ele Tá falando ele Como se fosse apenas um exclusivo de Playstation 4 Não temos 100% de certeza ainda A princípio ele foi anunciado apenas para o Playstation 4 Essas informações podem até mudar futuramente Ou pode ser algum contrato com a Sony Visto que a gente tem algo parecido com alguns jogos Que lançam primeiro no PS4 e depois vão pras outras plataformas O próprio exemplo disso poderia ser o próprio Nioh Que saiu do PS4 depois de alguns meses e foi pro PC Então pode ser que ele venha a ser uns plataformas depois Mas inicialmente o foco dele é no Playstation 4 E ele apresenta esse gráfico aí Fantasioso Coisa que a empresa sabe fazer Empresa que tá por trás Chamada Psy Games E tá com um gráfico muito fantasioso Bonito, muito bem feito, colorido Bonito de se ver, cara Você vê com aquele gráfico medieval, fantasioso Que o jogo consegue aplicar muito bem Nesses dois minutos de trailer E a gente tem o nosso personagem ali Que a gente não tem nenhuma informação Se é customizável ou não Mas que está vestindo uma armadura, está vestindo uma espada, um escudo E está lutando com uma espécie de monstro Que parece um lobo gigante, um cão gigante Sei lá que bicho é esse Parece lobo com dinossauro Cara, é bem bizonho É o monstro fantasioso do game Também lembra um pouco um dragão Mas a gente tem Primeira coisa que a gente pode ver É que o personagem tá buscando rastros até esse monstro Ele vê ali o galho quebrado Ele vê que tá indo em direção de alguma coisa possivelmente perigosa, né Esses elementos me lembrou muito o Monster Hunter, por exemplo Principalmente o Monster Hunter World que a gente tem hoje Que você tem que buscar rastros dos monstros E assim achar pista desse monstro Isso me lembrou bastante Outra coisa que lembrou muito, obviamente É a sua movimentação e o seu estilo ali com o Dark Souls Na verdade, todo o seu estilo de movimentação Você consegue ver que é uma movimentação caprichada Não é uma movimentação dura Movimentação de jogos que aplicam bem isso O próprio exemplo é o Dark Souls Que ele tá sendo comparado Mas também o Monster Hunter ou o For Honor A gente tem movimentações muito bem feitas e muito bem polidas E parece que vai ser aplicado aqui E uma coisa que eu gosto muito nesse tipo de action RPG É uma movimentação boa Coisas que jogos indies fazem muito pouco E já jogos com pouco mais de orçamento Que deve ser o caso desse aqui Consegue fazer melhor A gente tem uma batalha com o monstro Que a gente vê que parece ser bem complicado A gente tem o uso do cenário pra lutar Com esse bichano aí E vê que o monstro próprio joga você na parede O personagem fica rolando no chão Ele fica correndo do monstro Às vezes pra se reposicionar Pra conseguir uma posição melhor Mas tem toda essa batalha contra ele A batalha e a movimentação A corrida do personagem realmente Relembra muito os dashes que ele consegue dar pro lado As esquivas As esquivas inclusive são muito legais Porque todo momento que eu vejo ali as esquivas Ele não faz tipo o Dark Souls Que é sempre o mesmo rolamento Ele esquiva de formas diferentes Às vezes ele apoia a mão no chão Às vezes ele simplesmente rola O que dá pra ver que é bem caprichado nesse ponto A gente vê também que ele vai tomar muita porrada de monstro Inclusive Outra coisa que me chamou a atenção É a proposta do game O que vai ser a proposta desse jogo Ele fala apenas sobre lobos Sobre lobos que vão acordar E parece que esses lobos Talvez sejam algum perigo eminente A vir para o jogo Uma coisa bem interessante Que dá pra observar lá no finalzinho Do trailer do jogo É são vários gigantes lá no fundo Que dá pra ver que aquele bichinho Que você está enfrentando ali no começo É totó né É formiguinha em relação A aqueles bichanos gigantes que está vindo O que me lembrou um pouco também Shadows of the Colossus Ele me lembrou bastante Ainda mais se você tiver batalhas aí De ter que escalar os monstros A gente não tem isso com um monstro menor Mas eu acho que possivelmente Tenha com esses monstros colossais Então parece que pra mim Esse jogo ele pega elementos ali De Dark Souls Nos seus movimentos Na sua esquiva Na sua câmera Pega ali também elementos De Monster Hunter No fato dele estar procurando monstro No fato dele estar lutando com o monstro E também esses monstros gigantes ali Que me parece que vão ser Batalhas estratégicas Para lutar Estilo Shadows of the Colossus Então a gente tem Esses três elementos ali Que a princípio Pra mim parece inspiração do jogo Mas como eu disse É muito cedo Pra gente criar hype em cima Criar muitas teorias Porque são apenas Dois minutos São menos que dois minutos De trailer E agora falando da empresa Que está por trás Desse Project Awakening Bem Não é uma empresa muito grande Ela é especializada Em jogos mobiles É chamada Psy Games Ela tem alguns jogos mobiles Que eu vou deixar passando No fundo E os jogos dela São simples São em maioria 2D Mas você consegue ver Que é caprichado É aquele 2D bem caprichadinho Bem bonito Bem feito Uma arte bem geral Mas o que eu vi aqui Ela é uma empresa japonesa E todos os jogos dela São orientais São voltados para Características de animes Inclusive ela faz animação De animes Então é uma empresa Bem especializada No foco oriental E agora a gente está vendo Ela trazendo isso Para ocidental Esse RPG dela É um RPG ocidental Não tem nada a ver Com RPGs orientais Mas né Ainda assim Ela tem jogos interessantes O jogo eu acho Que é mais popular dela É o Grand Blue Fantasy Esse jogo aí Que vocês estão vendo Também de fundo Que é mobile De RPG aí Por turnos Bem bonitinho Também em 2D Inclusive Ela está lançando Um jogo Em parceria Com a Platinum Games Leva o mesmo nome Do jogo mobile Que é o Grand Blue Fantasy Relink Que vai sair em 2018 Eu acho que ele vai sair Só lá no Oriente Por enquanto Mas se você ver A gameplay desse jogo Você consegue ver também Que o jogo é muito bonito Muito bem feito Muito caprichado Que dá para a gente ter Uma espécie de noção Do que é a empresa Do que vem ser a empresa Claro que aqui nesse jogo No Awakening Ela não vai estar trabalhando Com a Platinum Games A princípio é só ela Sozinha só Mas ela conta Com uma equipe Boa A gente tem dois nomes aqui Que são bem interessantes Que podem dar pelo menos Noção de que o jogo Vai ter qualidade O primeiro é o diretor Que está relacionado ao jogo É o Junji Tago Esse diretor aí Ele é o mesmo diretor ali Que participou do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Então A gente tem um jogaço aí Nas mãos de um diretor Que é bom pra caramba E agora ele está Na liderança aí Do Project Awakening O que dá uma esperança grande E também a gente tem Na parte da arte Que é o Hiosuke Aiba Diretor de arte aí Responsável Por Chrono Cross Pela arte do Chrono Cross Então bem da hora Também por Dodge of Cerberus Do Final Fantasy 7 Então a gente tem aí Dois caras Com um puta currículo Por trás desse jogo Estão chamando até De equipe do sonho Uma Dream Team Para poder realizar esse jogo Então dá pra ver Que o jogo tem capricho Pelo menos tem foco Quando ele vai ser lançado Não sabemos ainda Eu acho que lá Pra 2019 2020 Pelo visto Porque a gente teve Muito pouca informação É basicamente um trailer Que parece ter uma CG Em algumas partes Ele é muito bonito Eu acho que o jogo Vai ser bonito assim E resta a gente esperar E ver o que acha O que vai vir pra esse jogo A gente tem Pelo menos aí A empresa que está por trás A gente sabe mais ou menos O histórico dela Que não é muito Jogos consoles Agora que ela está lançando Um console Que é o Granblue Fantasy Mas o foco dela É mobile Mas a gente tem por trás Em compensação Diretores E pessoas que trabalharam Bem já Com currículos grandes Em jogos aí De consoles E PC Então Pode ser que seja Um projeto muito bom Pelo que a gente consegue ver No trailer Ele tem qualidade Espero que não tenha Qualidade só apenas Nesses dois minutos E depois saia cagado Ou saia com grandes downgrades Mas eu tenho esperança Desse jogo E eu espero que venha ser bom Jogos assim São sempre bem vindos Principalmente RPGs Com essas movimentações E esses gráficos bonitos Cara Como eu gosto E como é bom ver isso A gente está aí Com vários e vários lançamentos Futuros de RPG Chegando aí O Cyberpunk aí Que é um grande exemplo Que vai ser um jogaço Com toda certeza Então Resta esperar Mais jogos bons aí Pra gente O que você achou O que você pensa desse jogo Alguma coisa que eu não comentei aqui Deixe aqui nos comentários Pra eu poder saber E deixa o seu like aqui Se você chegou até o final do vídeo E não deixou Rapidinho aqui embaixo Se inscreve no canal E é isso daí Grande abraço Se quiser também me seguir Nas redes sociais Está aqui embaixo tudo É isso aí É nóis E fui